salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com as nossas aulinhas vamos estar vendo na biblioteca alegro né linguagem C duas funções de desenho para isso eu vou utilizar um exemplo aqui no paint fazer uma linha fazer uma linha aqui na horizontal e uma linha na vertical já é joia né aqui no vamos mostrar aqui no programa primeiro vou criar uma função chamada de paint tipo void vamos testar aqui o nosso arquivo padrão né já tô já coloquei ele aqui e aqui a gente vai criar a nossa função paint para poder separar aí onde vai ser os desenhos e tudo mais né deixa eu apagar o que não vai ser usado aqui para o código ficar mais simples bitmap img isso aqui a gente não vai usar agora bacana agora vamos continuar aqui a nossa função vamos desenhar uma linha que nem a gente fez lá no aqui no paint 200 por 200 xy né o comprimento aqui colocar 410 e altura ali vai ser a mesma vai ser 200 também então ele vai fazer uma linha reta ok desenhar tudo no buffer na cor branca vamos chamar a função ali fazer um teste e já é joia desenho a nossa linha agora a gente vai fazer mais quatro linhas né formar um quadrado aí aqui o lezinha então vou colocar aqui mais quatro linhas e é só cruzar os valores aqui vai ser 200 aqui 410 a gente faz a linha esquerda 410 200 410 410 a gente faz a nossa linha da direita na linha vertical e para fazer a base é só colocar mais 410 ali aqui beleza a gente desenhou nosso quadrado e para preencher a cor essa é a função zinha principal né a gente pode clicar aqui com baldezinho de tinta o alegro ele tem uma função parecida é exatamente a mesma coisa né é o food field a gente pega as primeiras coordenadas que são e tem que estar dentro do quadrado né a gente colocar qualquer valor ali eu vou colocar 300 por 300 entre x e y a gente vai fazer um desenho dentro do quadrado eu vou colocar aqui na cor vermelha também e belezinha o fundo é preto a linha o preenchimento é vermelho e o contorno é branco agora vamos desenhar vamos colorir o fundo né colorir o fundo né colorir nessa corzinha aqui verde belezinha é só dar um ponto fora do quadrado que desenha tudo na cor que a gente quer vou jogar tudo lá pra cima e vamos colocar um laço fora aqui pra gente simplificar esse código belezinha vou colocar esse nosso primeiro a nossa primeira linha deixar a cor preta né belezinha tá agora aparecendo agora é simples a gente multiplica pelo tamanho que a gente quer no caso eu vou colocar 70 e ele vai gerar para a gente quatro linhas é a vertical e fazer a mesma coisa para a horizontal a linha vertical vai ser repetida na horizontal né então a gente vai ter quatro linhas cruzadas vai a jóia a gente tem o nosso quadrado nossa janelinha ali com linhas traçadas vamos fazer mais um formar um cubo né desenhar um cubo fiz umas quatro linhas ali em cima agora vamos fazer mais quatro linhas cruzadas tô copiando e colando aqui pra ir mais rápido né mas o código é simples a gente coloca o valor e retira o tanto que a gente quer que ele vai se alinhando né vai indo pra trás vai indo pra frente vai indo pra cima belezinha fechar aqui o nosso lateral direita e vamos fechar em cima também já a jóia a gente tem um cubo feito com linhas bom agora vamos preencher ela tem cores né belezinha agora vamos para função put pixel é ela vai ser útil agora a gente vai fazer marcações essa put pixel ela pinta né um pixel uma determinada cor vai ficar até difícil de ver porque é muito pequenininho então a gente escolhe um ponto a gente quer que desenhe o pixel escolhe a cor né posição x posição y ea cor e ele vai fazer um pontinho também tem que desenhar no buffer né não pode esquecer vamos fazer um teste e belezinha fez um pontinho bem no meio aqui acho que não dá nem pra ver vou pintar ele de uma outra cor fica mais fácil eu quero fazer vários pontos para poder saber aonde é que eu vou pintar onde eu vou preencher as cores né vai funcionar aqui como uma espécie de ferramenta criar um laço fora aqui aliás eu vou colocar dois laços fora e com o i e com j ele vai fazer as linhas e as colunas do nosso cubo belezinha e aqui eu tenho nove pontinhos servir como referência para a gente desenhar lá em cima agora vou colocar mais dois aqui para poder desenhar o resto do cubo né as posições ali eu fiz um cálculo zinho com tirando o valor adicionando setenta etc aí isso é facinho bom agora que eu tenho as posições todas marcadinhas a gente pode desenhar né o nosso quadradinho só escolher as cores aqui trocar o put pixel pelo flor de fio a gente tem colar ele aqui embaixo porque a gente primeiro desenha depois a gente pinta né não pode ser ao contrário belezinha consegui desenhar tudo aqui na cor branca e agora a gente vai colorir nosso cubo vou criar um sisteminha para fazer isso é vou criar duas funções aqui uma vou chamar de mover né já vai movimentar esse essas peças na verdade a gente vai trocar as cores né para isso eu vou colocar parâmetros aqui né um parâmetro de tipo inteiro em todas as funções chamar o mesmo nome não tem problema chamar de matriz né mate para abreviar e vamos deixar aqui tudo no escopo local que aqui um um vetorzinho de seis posições que vão ser as seis cores do nosso cubo chamar de cena é para poder ficar mais simples caber na matriz aqui a gente vai colocar as seis cores em hexadecimal cada posição do nosso c ali vai ser uma cor aqui embaixo a gente vai criar nossa matriz a matriz de seis por três por três né para poder preencher as cores do cubo vamos tá fazendo o cubo aqui em 2d ali eu tenho já as posições do nosso vetor né só colocar em ordem 0 0 0 1 2 2 2 e assim por diante cada número é uma cor então cada cubo vai cada quadradinho vai ficar da cor que a gente tem né cada face né como colocar aqui como inteiro né e as variáveis o hexadecimal é maior do que o limite lá da string né então não dá tem que ser inteiro mesmo e aqui no país também vamos colocar a matriz né a matriz né e é isso aí belezinha tá aqui o nosso cubo colorido vamos passar agora a matriz pro flow de fio aqui eu só tenho três por três então vão ser nove cores aí aqui ó aqui a gente escolhe a cor que a gente quiser e já é já a gente tem o nosso cubo aí desenhado é um bom uso aí da função flu de fio e put pixel espero que o pessoal tenha gostado aí entendido quem gostou dá um like inscrevam-se no canal e até a próxima aí galera com mais novidades aí da jogos e programação valeu e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri